Já falamos muita coisa sobre os erros do árbitro voado em VAR e AVAR no jogo do Palmeiras e São Paulo. Erros para todos os lados. Ok, você pode até procurar as postagens anteriores que você encontra aí. Mas eu queria falar sobre a liberação dos áudios. Muita gente confundindo erro, crasso, lance ajustado e várias outras terminologias de arbitragem. A própria CBF não colabora com isso. O erro crasso no lance do pênalti que teve impedimento foi o pênalti. O impedimento não é um erro crasso. E o VAR, acredite, não teria obrigação de acertar aquele lance. Por isso que eu critico a justificativa da CBF. Não pelo impedimento, mas pelo pênalti. E por que o impedimento? Porque o impedimento, se você olhar o olho nu, é difícil. É um lance ajustado. Quando você vai levar isso para a prática, o bandeira, ele deve ter a dúvida. E conforme mostraram os áudios também, ele teve. Ele fala que é o lance ajustado. O lance ajustado, quando a imagem não é conclusiva ou não é feita, deve prevalecer o lance de campo. Se sai um gol, vai lá e vê no VAR. É inconclusivo? Decisão de campo. É erro claro? Anula o gol. Se não sai um gol, você esquece esse impedimento. Você não marca nada. Não perde tempo com o VAR porque não houve gol, não houve prejuízo. Mas se houve um pênalti, depende. Aquele impedimento é relevante? Foi um lance claro e óbvio, como recomenda a regra do jogo? Não. É um lance ajustado, onde haverá decisão de campo? Cuidado. Lance ajustado, ou seja, é difícil, é tronco, é paralelo. Então você olha no VAR, se realmente for ajustado e não for claro e óbvio, fica a decisão de campo. A CBF patina para explicar essas coisas. Por isso que as pessoas erram. Qualquer dúvida, leia o que eu escrevi no meu blog, clicando na descrição dessa postagem. Até mais!